E aí galera, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre a nossa querida M4A4RAL, que antes era simplesmente uma skin covert qualquer, que era dropada em uma caixa normal e seria dropada pra sempre, mas que passou de uma skin normal pra única skin de contrabando que nós temos no CSGO, o que a tornou muito rara e fez o preço dela disparar. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu com a M4A4RAL pra ela se tornar a lenda que ela é hoje e vou explicar pra vocês exatamente o que foi essa transição da M4A4RAL de skin covert pra skin contrabando. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Primeiramente eu queria pedir pra todo mundo aí deixar um like no vídeo e se você não tá inscrito, se inscreva pra você receber aí todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube, também ativa as notificações aí, beleza? Eu sou viciado em skins de CSGO, acho que vocês sabem disso e desde o começo do meu inventário eu foquei em M4A4RAL e em Dragon Lore e sempre teve um motivo por trás disso. Digamos que eu já sabia o que tava rolando ali com a M4A4RAL, que é uma história um pouco complicada, só que eu consegui compreender parte por parte e vou explicar a história inteira pra vocês. Bom galera, o que acontece é o seguinte, quando foi introduzida aí a caixa Huntsman no CS, a gente recebeu aí como itens covert dessa caixa, né, itens da categoria vermelha, a AK-47 Vulcan e a M4A4RAL. A Vulcan é sim uma skin bonita, é claro, mas não chega aos pés da M4A4RAL, que foi colocada ali na penúltima posição antes das facas, já deixando meio claro que ela vai ser a skin predominante dessa caixa. Tudo tava indo bem, a caixa Huntsman tinha sido lançada, a galera tava comprando a caixa, abrindo a doidada e dropando M4A4RAL, que eram bem raras por sinal, apenas 0.15% de chance de dropar naquela caixa. Mesmo sendo uma chance pequena, a galera tava dropando, que a skin já tinha sido adicionada ao jogo, já tava ali no inventário de diversos jogadores que a tinham conseguido, surgiu um problemão gigantesco com a M4A4RAL. Primeiro deixa eu explicar como que ela foi introduzida ao CS. Bom, isso é bem simples, a gente tem lá na oficina diversos criadores de skins, designers, criando novas skins, enviando pra galera votar. Quando a galera dá muitos votos positivos, essa skin chama a atenção da Valve e esse criador pode ter uma ou algumas das suas skins adicionadas em operações ou caixas do CS. Se ele recebe ali uma aprovação e uma skin dele entra na caixa, é bem provável que mais de uma skin possa entrar na mesma caixa ou então, no futuro, ele possa ter outras skins dele adicionadas em outras caixas. Então os criadores da M4A4RAL, que eram dois, fizeram a M4A4RAL e também fizeram o RAL Lindown, aquele adesivo que a gente conhece. Eles colocaram na oficina da Steam e a galera votou e como vocês sabem, a RAL e o RAL Lindown foram adicionadas. No caso, o RAL Lindown não veio na caixa, né? Ele veio numa cápsula. Só que o que gerou de tanta polêmica? Por que a arte da RAL no passado era diferente? Galera, é o seguinte. Os dois criadores da skin da RAL, o Ause e o Sik, eles nada mais nada menos do que copiaram uma foto da internet pra criar a skin da RAL. Eles modelaram uma M4A4RAL com alguns detalhes vermelhos, alguns rasgos, cinzas e pretos e copiaram uma imagem que já existia na internet de um lobo. Simplesmente alteraram as cores ali do lobo, colocaram na M4A4RAL, lançaram e fizeram a mesma coisa, inclusive, pro RAL Lindown. Pegaram essa imagem desse lobo, colocaram no RAL Lindown, mexeram ali um pouco as cores e lançaram. Só que não era uma arte deles. E quando o designer original, o Kenneth Albus, descobriu, o cara ficou puto. Por quê? Esse cara já fazia diversas artes, ele era um designer, ele tava expondo o trabalho dele na internet. E quando ele descobriu que esses dois caras, criadores da M4A4RAL, simplesmente pegaram o lobo dele e tacaram ele numa arma, o cara ficou puto. E foi aí que ele processou a Valve, né? Basicamente, ele enviou pra Valve um aviso de remoção, por quê? A skin tinha direitos autorais dele, né? Tinha uma arte dele, portanto, o jogo não podia usar aquela skin. E aí, a Valve foi obrigada a remover a M4A4RAL do CS. Mas foi uma jogada muito esperta, porque eles removeram a versão que existia. E contrataram novos designers pra desenvolver uma nova skin pra M4A4RAL, a RAL que a gente conhece hoje. E que, na minha opinião, ficou ainda mais bonita. É uma arte 10 vezes mais bonita pro lobo. As cores chamam muito mais atenção. No lugar daquele cinza, eles colocaram um amarelo, dourado, que chama mais atenção. Parece que o lobo tá pegando fogo. E, na minha opinião, revitalizou completamente a skin, fez um rebranding total ali nela, transformou em uma nova M4A4RAL. A mesma coisa também aconteceu com o Howling Down, que também teve aí que ser alterado pra poder continuar no CS. E assim, conseguindo alterar a arte, a Valve não precisou deletar do inventário de ninguém a M4A4RAL. Porque, como eu falei pra vocês, já existiam diversas HALs por aí, diversos Howling Downs. Os Howling Downs poderiam estar colados em outras skins que não fossem a HAL. Então, imagina a treta pra fazer a remoção de todas as estrelasivos e as skins de HAL e ainda devolver a grana na galera. Não ia ter como. Portanto, a jogada da Valve foi de remover a M4A4RAL da caixa onde ela tava, a caixa Huntsman, fazendo com que ela nunca mais fosse dropada novamente por essa caixa. E também fazendo com que fosse impossível de fazer um contrato de troca pra criar aí uma M4A4RAL. Por isso que ela deixou de ser uma skin covert e passou a ser a primeira skin contrabando do CSGO. É claro que esses dois caras que criaram a HAL não podiam ficar impunes, eles receberam aí punições. Eles foram banidos aí pela vida inteira da Steam, da comunidade da Steam. E basicamente, todas as outras skins que esses caras haviam desenvolvido aí e criado pro CS, também foram removidas aí por precauções. As outras skins que eles tinham criado e tinham aí sido adicionadas nessa caixa Huntsman, foram removidas da caixa também. Mas, não receberam aí o selo de contrabando, porque essas skins podem continuar sendo dropadas por contrato de troca. O que fizeram elas ficarem um pouco mais raras, porque elas não podem ser dropadas, mas não tão raras quanto a HAL, porque a HAL é 100% impossível de gerar uma nova. Além da HAL, foram 5 skins aí desses caras que foram removidas da caixa Huntsman, vocês devem conhecer algumas. A USP Orion, a MAC-10 Curse, a CZ Poison Dart, P90 Desert Warfare e a Dual Beritas Retribution. Todas essas 5 skins ficaram mais raras depois dessa remoção, mas nem tanto, porque não são skins que são raríssimas. Elas foram dropadas em grande quantidade já no passado e também podem ser adquiridas aí por meio de contrato de troca. Mas é muito interessante ver que essas skins fazem parte da coleção Huntsman, mas não dropam na caixa. Elas realmente foram substituídas. Antes a gente pode ver que a caixa tinha aí todos esses itens que eu falei pra vocês. Inclusive a M44 HAL em último. Já hoje os drops aí da Huntsman são diferentes. A M44 HAL foi substituída pela M44 Desert Strike, a USP Orion pela USP Kaiman e as outras skins não são tão importantes. E agora vamos pro ponto importante. Como aconteceu toda essa polêmica envolvida da M44 HAL, que fez ela ser aí a única skin de contrabando, ficou muito claro pra todo mundo que o preço dela ia subir, porque o CS não parava de crescer, ou seja, a demanda pelas skins sempre aumentava, e a oferta da M44 HAL nunca mais ia subir. Não ia ser possível dropar mais HALs. Já era muito raro de dropar, como eu falei pra vocês, 0.15% de chance de cair na caixa. Além de cair na caixa, você também conseguiria fazer contrato de troca, ou então dropar numa partida durante a operação que estava ativa. Mas, como eles também bloquearam aí dela ser dropada nas partidas, e de o contrato de troca ser feito, ficou muito rara mesmo. Aquelas lá que tinham existido antes dessa remoção, continuaram existindo, e basicamente só foram produzidas mais HALs por causa da duplicação de skins. Infelizmente, muitas HALs foram duplicadas, porque a galera realmente percebeu que a HAL era uma skin muito rara, nunca mais seria possível de produzi-la, e aí, quando a gente teve aquela cagada de duplicar skins, a HAL foi um dos focos principais. Mesmo tendo sido duplicada pra caramba, a HAL continuou valorizando demais, e é uma das skins mais caras do CS, não temos dúvida. Pra vocês terem noção, lá em 2014, eu comprei duas M44 HALs, Star Trek, Factor New. Cada uma, naquela época, estava custando um pouco mais de mil dólares. Hoje, uma skin dessa, seis anos depois, já ultrapassa aí a marca de 5 mil dólares. Ou seja, é uma valorização gigantesca, e quem comprou HALs e Howling Downs lá atrás, em 2014 ou 2015, e ficou quietinho até hoje, segurando os itens no inventário, lucrou muito. Quem vendeu ao longo do caminho também, e investiu em outras skins que também estavam em ascensão, como Facas Rubis, Facas Safiras, Blue Jams, Dragon Lores, também cedeu bem demais, porque todas essas skins estão valorizando, e um passo absurdo, basicamente o que manda, é a demanda. E aí, gostou da história da HAL? Deixe seu comentário aí embaixo que eu quero ler, e a gente se vê no próximo vídeo, é só você clicar em qualquer um desses dois vídeos que aparecerem na tela, que a gente continua falando sobre skins de CSGO. Tamo junto, um abraço, falô! Tchau, tchau!